Fala meu povo, minha pova! Como dizia o gajo lá do Norte, que eu não lembro o nome dele agora, o Tino de Rãs. Tino de Rãs é que eu devia dizer o próximo Presidente aí da República. Despreitar aqui, a ver se vocês veem ali. Estava aqui uns esquilos. Estavam alguns quantos. Ah, está ali. Deixa cá ver se vocês conseguem ver. Está ali por cima daquela coisa branca. Se vocês conseguem ver o gajo a mexer-se lá. Está lá um bocadinho de neve ali. E o gajo está aí. Eu não sei se dá para eu chegar a ver. Se eu mexer muito o gajo vai-se. Carai. Olha lá. Não sei se vocês conseguem vê-lo. Deixa eu ver se ainda está lá. Não, já não está. Está lá está. Não, já não está. Isto com o zoom também é uma chatice. Se eu consigo apanhar algum aqui para vocês verem. Ali em cima daquela ave também está um. Oh, dois. Olha lá. Três. Oh, três lá em cima daquela aro. Estão doidos os gajos agora. Sentem o calorzinho. Está um dia de neveiro. Está um bocado assim neveiro. Não sei se dá para vocês verem assim. E então a gente tem algumas novidades. Umas boas, umas más. Mas fazer o quê? Andei um bocado ocupado ontem. Tive uns problemas aí para resolver. Tive uma coisa meio grave. Porque a nossa conta bancária foi hackeada. Ou seja, os hackers ou whatever. Ou hackearam isso. Ou alguém que a gente foi pagar com multibanco. Qualquer lugar. McDonald's aqui é claro. Pode ter um empregado menos sério. E deve ter copiado o nosso cartão ou assim. E então o que é que acontece? Vocês sabem que eu aqui não uso dinheiro. Eu nunca uso dinheiro. A gente tem dinheiro agora em casa. Porque temos esse tal fundo para ir embora. Mas breve vou depositar numa conta aí. Ou mando para Portugal. Ou uma coisa qualquer assim. Portanto não vale a pena virem assaltar a gente. Que além da gente ter uma pistola. Porque aqui é permitido. Um dia ou dois não temos o dinheiro cá. Então o que é que acontece? Eu fui ali ao McDonald's ontem. Fazer o que faço sempre. Não é que eu fui dar um orçamento. O que é que foi? Eu nem sei até que fui. O que é que eu fui fazer? Fui. Fui dar um orçamento ao aeroporto. Fui ter com o Daniel. E então o que é que se passou? Vou para pagar o café. Eu vou ali todos os dias. Já há um ano e meio que mora aqui em Worcester. As pessoas conhecem. Me respeitam. Me respeitam. E brinco com eles. Eles brincam comigo. Tudo assim. E então vai para passar o cartão. Ainda mais o cartão da companhia. É o cartão. E ele disse. Ah o cartão não tem dinheiro e tal. E não sei o quê. Assim. What? Não tem dinheiro. Está doido. Quando falta o dinheiro nessa conta. Eu dou um tiro na cabeça. Ah não sei. Está aqui a dizer que não pode fazer o pagamento. Ou não pode. Qualquer coisa assim. Ou pagamento negado. Ou não sei o quê. Eu disse ao gajo. Olha aguenta aí sair um bocadinho. Eu não tinha dinheiro comigo. Nem tinha a carteira comigo. Só tinha aquele cartão. Porque a maior parte das vezes eu ponho o cartão no bolso. E é o que levo. Se não tinha lá outros cartões não. E então o que é que acontece. Lá vou eu. Ao banco. Mas para o caminho parei. E abri a app. Eu tenho uma app do banco. Que é onde dá para fazer depósitos online. A gente fotografa os cheques. Dá para fazer pagamentos. Dá para fazer tudo. Só para ir mais descansado. E para saber o que é que se passou ali. E então eu tinha lá uns 20 ou 30 pagamentos. A uma empresa que eu não conheço de lado nenhum. Não sei o que é que é. Nunca ouvi falar. Por acaso já ouvi falar. É MailChimp. Uma empresa de multimédia. Qualquer coisa assim. Ou de marketing e de e-mails. Qualquer coisa assim. Que eu nunca usei na minha vida. Nem tenho contrato nenhum com eles. Nem nunca assinei nada. E então. Estava lá aí uns 20 ou 30 pagamentos. De 60 dólares. De 40. De 10. Não sei o que. Uma parga de dinheiro. O banco. Tem um sistema de proteção contra fraude. Viu aquilo muito estranho. Umas 40 ou 50 faturas. Olha o reiki. Daquilo. De valores pequenos. Mas era muito dinheiro. Não é. E então. O que é que acontece. Os gajos. Puseram em conta negativa. Mas. Puseram em. Em espera. Vai lá. Ou seja. Não pagaram à firma. Puseram a conta negativa. Para ninguém poder mexer no dinheiro. Nem eu. Pude mexer no dinheiro. E bloquearam o meu cartão. Por segurança. Eu. Entretanto. Pouca minha tal. Liga aos gajos. Olha. Passa-se isto e isto. Como é que é. Assim. Ó. Oficina América. Você nem precisa de ir ao banco. A gente resolve já isso. O que é que se passa. Lá me pediram as informações todas. E palavras passam. E não sei o que. Para confirmarem que era eu. O social. Não sei o que. O IT number. Ou seja. Pediram tudo o que eram informações. Para. Para terem certeza que estavam a falar comigo. E depois mandaram-me ligar. E ligaram para o meu telefone. Que está lá na conta. Que era o que eu. Claro. Atendi. Não é. E. O que aconteceu. Foi que os gajos. Retiraram todos os pagamentos. Cancelaram o meu cartão. Ele disse. Olha. O cartão foi cancelado. Você pode mandar o cartão fora. Vai ter que ir ao banco outra vez. E pedir um cartão novo. Porque esse já foi. Está cancelado. Acabou. Já não há nada a fazer. Porque se o cartão fosse. Ou seja. Eles desativam o cartão. E a gente ativava o cartão outra vez. Eles têm os códigos todos à mesma. Para foder o cartão. O dinheiro ao gajo. E então. Pronto. Eu tinha aqui umas coisas para depositar. Nem depositeja lá nada. Eu disse. Olha. Eu nem vou conviar em vocês para depositar o dinheiro aí. Não. Até disse aos gajos. Mas olha. Tudo que tiver aí de pagamentos automáticos. Vocês risquem tudo aí. E só. Que era só para pagar 3 coisas. Que eu não vou dizer o que é que é. Porque há aí bandidos aí a ver. E então pronto. Então só há 3 coisas que eu estou a pagar aqui da casa. Em. Em. Automático. Que vai lá. Todos os meses. Pronto. Com licença. E então. Pronto. Basicamente foi isso que aconteceu. A gente da nossa conta foi aqueada. Ficámos sem dinheiro nenhum. Não pudemos usar o dinheiro. Mas. Sorte que foi por aí por uma hora. Eu queria para o gasolina. Não consegui. Eu queria. Pronto. Tudo o que é o coisa e tal. Então tive que vir a casa. Vim buscar dinheiro. Entretanto. Naqueles mações que a gente tem já. Guardado. E então. Vim buscar esse dinheiro. Andei com o dinheiro no bolso. E por aí. Paguei isto e aquilo. E não sei o que. Paguei gasolina. E fui ao McDonald's outra vez. Assim. Ah. Está aqui o dinheiro e tal. Mas o que é que se passou e tal. Ah. Tentaram maquiar a conta. Não sei o que. Foderam-me. Uns quantos milhares. Mas entretanto. O banco bloqueou isso tudo. E. E não pagou a eles. Portanto. Os gaios só pensaram que tinham que tirar dinheiro. Mas não tiraram dinheiro nenhum. Na prática. Não tiraram dinheiro nenhum. Ou seja. O dinheiro aparece na conta deles. Mas depois desaparece. Porque foi. Foi anulado. Então eles não podiam mexer no dinheiro. Porque o dinheiro até na conta deles estava pendente. Isso aqui é uma coisa inteligente aqui que eles fazem. Pronto. Isso foi a primeira. Foi a coisa que correu mal. Que eu até andava tonto. Eu sabia que tenho lá dinheiro. E não sei o que. E de repente os gaios dizem. Ah. Você não tem dinheiro aqui para pagar um café. O que está a dizer que não tem. Está bloqueado. Não tem saldo. Aí estou aí assim. Ah. Meu amigo. Quanto falta o dinheiro nesse cartão. Você pode me dar um tiro na cabeça. Para o dinheiro que nunca mais acaba. Depois a outra coisa. Foi. O Daniel já foi dado aos orçamentos. E tal. E não sei o que. E. O orçamento é mais ou menos 10 mil dólares. 10 mil dólares. Para a gente fazer numa semana e meia. Tá bom. Vamos ver o que é que dá. Mas pronto. Porque essas coisas. E ele já falou. Essa é essa coisa de Nova York também. Que. Que não se esqueceu. E que. Ele vai lá esta semana a Nova York. E vai medir aquilo. E se não medir fotográfico. E que é fotográfico e tal. Desde que ele ponha lá. Nem que seja uma lata de Coca-Cola. Ao lado do prédio. Depois existe software. Que eu posso medir a lata de Coca-Cola. E. Ele dá a medida toda do prédio. E ele largura isso tudo. Pronto. Porque a gente sabe. Quanto é que mede uma lata de Coca-Cola. Qualquer lata de qualquer coisa. Uma garrafa. A altura dele. Por exemplo. Se ele se puder tirar uma fotografia ao prédio. Ele está no prédio. Enquestado ao prédio. Diz alguém para tirar fotografia ao prédio. Com ele lá. Eu digo. Pergunto-lhe. Olha. Quanta altura é que tens? Ah. Eu tenho 6 foot. Depois é só a gente selecionar. A altura toda do prédio. Ele largura. Ele vai dar a medida toda. Pronto. Até o Google Maps faz isso. Cá em uns terrenos. Que a gente está interessados em comprar. E a gente mede tudo com o Google Maps. Não é? O Google Maps está em cima. E então a gente. Ele faz lá. Tem lá a escala. E não sei o quê. Para a gente saber mais ou menos. Se aquilo está certo ou não. A outra. Boa. Boa. Má. É boa. É que não sei. Se vocês repararam. A gente já não tem aqui o outro carro. Vou dar aqui a volta para vocês verem. Oh. Estão a ver? Olha aí. Oh. E então. A gente pôs a carrinha à venda. Para a gente saber mais ou menos. Eu paguei 3.400 dólares para a carrinha. Quase há 3 anos atrás. Negociei bastante. E comprei no inverno. Quando o pessoal não tem dinheiro e não sei o quê. Vocês sabem que a gente tem que ser bomba. Ou seja. A gente tem que comprar mais barato. Porquê? Para daqui a 2 ou 3 anos. Quando vocês venderem. Pelo menos irem buscar o dinheiro que deram por ela. A maior parte das pessoas o que é que faz? Compre um carro financiado. A crédito. E depois quando vai para vender o carro. Já pagou o carro 2 ou 3 vezes. E o carro vale 1 quarto daquilo que pagou. Porque financiado eles não negociam preços com vocês. Senão você vem para aqui sem dinheiro. Ainda quer negociar preços. Se não quer comprar a compra não quer. Vá para o caralho. E é o que acontece. As pessoas compram um carro de 10 mil dólares. Que no fim vai ficar a 14 ou 15 ou 16 ou hora. Já estão a comprar o carro de 2 mil que vale 8 mil. De 10 mil dólares que vale 8 mil. Mas como é crédito os gajos compram porque não tem dinheiro para comprar. Então fodeu-se. O que é que aconteceu com aquela carrinha que vocês viram ali? Apareceu aqui um pai e filha. Ele polícia. E tiveram a ver porque a gente tem aqui o VIN number. Eu não sei se em Portugal a gente também tem o número de identificação do carro. E o gajo tem acesso às coisas. O gajo polícia não é? O gajo tirou daqui o telefone e tal. Lá com as passwords da polícia e o caralho não sei o quê. O gajo tirou toda a informação do carro. E disse à filha. Olha. Este carro não tem acidentes nenhum. Não tem nada pendente. Ele não deve nem nada do carro. Não tem multas. Não tem nada. Portanto. Vai experimentar o carro. E se gostares do carro a gente leva o carro. E ela. Ah. Você quer ir comigo que eu não conheço aqui nada. Não sei o quê. Uma menina bonita. Uns olhos. Uma mão macia. Que ela apertou uma mão. Eu disse. Epá. Você tem uma mão macia. Nada parecida com a Vanessa. A Vanessa é mais fofinha ainda. Agora está a ficar mais só osso. Já foi mais fofinha. Agora é só osso. E então o que é que acontece? A mulher ontem veio aqui. Ah. Você não sei o quê. Mas já muita gente disse que vinha. Não vinha. E pronto. A gente tem tido o carro à venda. Para vender quando a gente não precisa do dinheiro. Porque se a gente vender quando a gente precisar do dinheiro. A gente está fodido que vai vender o carro por meia dúzia de mil dólares. Já não acontece. Já está vendido. Já recebi o dinheiro. Não o gastei. Mas está aí. Então o que é que acontece? A mulher chega aqui. A gente estava a chover. E a gente encontrou-se ali depois na bomba. Eles foram atrás de mim. E tem ali uma bomba de gasolina. Dá para ver ali o amarelo. Ali. Fomos se encontrar ali. Porque ela tem um criado. Uma coisa. Para as pessoas não estarem à chuva. Epá. E tivemos lá um bocado a falar. E não sei o quê. Ele viu lá isso tudo. Estava tudo bem. Não sei o quê. Viu pneus. Não sei o quê. Estava lá a medir se as suspensões estavam todas certas. Whatever. Mas o carro é bom. Não ia comprar um carro de merda para mim. Para a família. E super seguro. E é um carro que tem 250 cavalos. Que é um disparate. Mesmo aqui para a América. Um carro de 250 cavalos é um disparate. E um burro a conduzi-lo sempre. Por exemplo. Porque é uma carrinha pesada. E então tem que ter um motor forte. É um motor de 3.5 litros. Portanto para vocês verem. E 6 cilindros. E era de 2004 ou 2005. Ora é. Acho que é assim. E esta é de 2016. E então. Quando vocês fazem negócios com carros que já estão pagos. Não há complicação nenhuma. Não têm que ir com eles lá à direcção geral de viação. Americana claro. Outro nome é RMV. Que é um departamento de motor vehicle. E então o que é que acontece. Vocês vão lá. Se o carro estiver penhorado. Se tiver crédito. É uma chatice. Vocês têm que andar aqui ali. Tem que pagar o crédito todo primeiro. É uma chatice. Como os carros dos nossos são pagos. É fácil eles chegarem aqui. Foi só eu dar-lhe o papelzinho. Ele assinou o papel de compra e venda. Levou logo o registro do carro. E não sei o que. É só chegar lá e mudar para o nome deles. E está feito. Pronto. Eu assinei atrás. Vendo o carro. E está bom. Não se passa nada. E foi isso que se passou. Vendemos. A mulher. Fomos ali à bomba e tal. Ah sim. E o carro. Ah sim. Sujo da gente estar a usar. É um carro do dia a dia. Não está parado. Eu uso uma vez por semana. Parece só quando vou às compras com a Vanessa. Quase a gente nunca sai com o carro. E então. A mulher assim. Ah. Você daqui vai para casa. Ah. Vou. Vou. Vou para casa e tal. Então olha. Eu vou ali ao banco levantar o dinheiro. E. Já vou ter consigo. Prepare o carro. Que é para ir buscar o carro. E eu. Ah. 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 Fiquei cá, vem já buscar o carro, leva já o carro, leva, eu vivo com o meu pai e tal, pá, se o carro tivesse boas condições, como você disse, e se fossem as milhas que você disse, e não sei o quê, não sei o quê, pá, a gente está aqui para levar o carro, a gente vai ali levar o dinheiro, você quer cheque ou o dinheiro, eu prefiro dinheiro porque eu não os conheço, vocês, ele é polícia e tal, mas quer dizer, a gente nunca sabe, eu prefiro que seja dinheiro, de qualquer maneira, vocês sabem onde é que eu moro, se houver algum problema com o carro, é pá, vocês digam, mas não, já mandaram mensagem hoje a dizer que está tudo bem, não sei o quê, não se passa nada, pronto, e o velho disse logo, o que é policia, disse logo, ah, mas eu também sou mecânico, também se for preciso, uma coisa ou outra pequena, também arranja e tal, pá, ainda ficou assim. Resultado, eu comprei o carro, por 3.400, há quase 3 anos atrás, 3.400 dólares, o gajo estava por uns 5.000 ou 6.000, que o baixou, 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 uma história engraçada, porque eu falei com o gajo uma vez por e-mail ou pelo fono, o que é que foi o gajo, não sei o quê, eu quero 6.000 e tal, e eu disse ao gajo, é pá, 6.000 não é sempre dinheiro, a gente está no inverno, pá, eu estou a ganhar pouco e tal, não dá para eu, se você quiser 5.000 eu posso ir aí buscar o carro e tal, ver se o carro está bom e tal, não, não, desligou o meu telefone, cara, o senhor é o filho da puta, ó, ó, corre-me, não, mas deixa eu, esqueci aqui o... Eu tenho a outra carrinha também, uma branca, que eu tinha, uma Dodge Caravan, boa também, boa merda, que andava sempre com ela num cânico. Então o que é que acontece? Em geral, a altura era de 2.000, aquela é de 2.400 e como vem agora, pronto, e o próximo que vem para aqui agora o Camaro ou o Mustang, vai ser de 2.000 e 10 pelo menos, mas é só a gente a brincar, espera lá, para eu explicar a situação, não é? Então o que é que acontece? A ver se eu não me perco, ah, esse gajo, que eu comprei a carrinha há 2 ou 3 anos atrás, o gajo desligou-me o telefone na cara, foi assim, bruto, está bem, pronto, é bruto, é bruto, acabou, passado aí uma semana ou assim, liga-me, porque as contas aqui são muita brutas e vocês não estão a trabalhar, porque às vezes neva muito e estava a nevar muito e eu estava a trabalhar todos os dias, porque estava a trabalhar a 100 metros de casa, até ia a pé, mas agora os nuvens que estavam e ninguém trabalhava, não havia americano nenhum a trabalhar. E então o que é que acontece? O gajo liga, ah, senhora América e tal, muito amigo, assim, ah, diga, diga, ah, eu sou um não sei o quê, que é o negócio, não me lembro um dele, não é? Sou um não sei o quê, não sei o quê e queria vender a carrinha, assim, ah, mas você não foi a tal pessoa que queria vender por 6.000 e ofereci 5.000 e não sei o quê, ah, sou eu mesmo, você ainda não comprou carrinha nenhuma, assim, não, mas estou, estou a ver aí, estou quase a finalizar e o negócio aí com duas ou três, estou aí a ver o que é que se passa aí, não é, mas ainda não finalizei e tal. Ah, porquê? Você está interessado em vender? Ah, pois, os 5.000 era bom, você venha cá ver, não, mas 5.000 agora já não há, você está, então você não está a ver que está a levar aqui carradas e eu tive que pagar a renda e não sei o quê? Pá, só tenho 4.000. Ah, você está a rezar comigo? Não, se não, estou a ser honesto, tenho um oficílio 5.000 de dinheiro, cash. Você desligou-me, foi mal educado, desligou-me o telefone na cara. É pá, e hoje está-me a querer fazer o mesmo. É pá, nada, desculpe lá, com licença. E desliguei-me o telefone. Passada aí mais duas semanas, liga-me o gajo. Ah, Sr. América e tal. Eu estou mesmo a precisar de falar consigo e eu já sabia que era porque eu gravei o número já para nem eu o atender, mas como não tinha achado e merda, tinha visto um carro ou dois e era só frias, que a gente vê logo quando... Nem é preciso ver o carro às vezes, basta ver o vendedor. Quando querem vender muito, está aí merda. A psicologia funciona em tudo, não é? E então, pronto, o gajo, liga-me. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Assim, olha, eu vou ser honesto consigo porque não vale a pena você estar-me a agredir e eu assim, não sei o quê, a gente nunca mais resolve nada. Eu tenho 3.500, eu vou levantar 3.500 dólares, que é o dinheiro que eu tenho, porque é o que eu digo, você continua a fugir do negócio. Você não vende o carro. Começa ao verão, as pessoas não vão comprar depois um carro de 2005, vão comprar um carro mais novo e querem é que você se foda. Portanto, se você quiser fazer negócio, é pá, eu vou ter consigo hoje, vou levar um amigo meu e se o carro estiver como você está a dizer, se o carro estiver bom e eu ver que o carro está bom, que eu vou levar o meu mecânico e ele vai desmontar o que tiver que desmontar para ver se está bom ou não, com a sua autorização. É pá, e se você quiser eu dou 3.500 dólares, cash, hoje. E está feito e eu trago o carro e você fica com o dinheiro e veja se o registro está limpo e não sei o quê, não se passa nada com o carro, porque eu compro o carro mesmo e pago o carro e não se passa nada, hoje. Ah, está bem, venha lá e tal. Pronto, eu fui. Cheguei lá, uma das portas não funcionava, aquilo tinha portas automáticas, quero dizer, tem uma porta, tem um botão, a gente caralho que não tem a porta, abre, desliza sozinha, a porta de lado não abria. Eu sei, ah, foda-se, então você já me está a enganar, caralho. Então, eu a ver com o carro que estava tudo bem, não sei o quê, não a ver mecânico nenhum, era só para assustar o gajo, para o gajo, se ele me tivesse a enganar para não me enganar, não é? Então, vi o carro, aquilo que sei como mecânico aprendiz, vi, revi e tal, vi isto, vi aquilo, vi se tinha limalhas dentro do óleo, tirei a coisa, pronto, vi o que tinha a ver assim mais ou menos, o carro estava mais ou menos, medi as suspensões, para ver se tinha acidente, podia estar de lado ou de banda ou assim, vi bem o carro, o carro estava uma maravilha. A gente teve o carro de 3 anos, sem problema nenhum, para vocês terem uma ideia que eu acertei, não é? E então, o que aconteceu? Cheguei lá e disse, é pá, porra, 3.500, olha, eu não vou usar mais consigo, porque pronto, mas se você tirar 100 dólares para eu arranjar a porta, eu ponho o resto, porque são portas caras de arranjar de certeza, se calhar vou gastar 500, mas eu já amanhoso, porque eu já tinha visto o que é que a porta tinha, não é? Então, o que é que acontece? O gajo vendeu por 3.400, eu paguei o gajo, pronto, vi-me embora, vi que estava tudo legal e tal, não sei o quê, vi e registrei o carro, tudo bem, sem problema nenhum, cheguei a casa, comprei um spray, fui comprar um spray que se chama WD40, que é um spray óleo, óleo em spray, e então, olhei a porta, pá, a porta começou a trabalhar sozinha, pronto, não se passa nada, ou seja, comprei aquele carro por 3.400 há 3 anos atrás, já foi um preço muito bom, resultado, eu pus o carro à venda, há 2 ou 3 dias agora, por 3.800, para poder baixar para 3.400 ou 500, não é que me liguei essa tal senhora, vem cá com o homem e tal, ah, não sei o quê, não sei o quê, vi o carro, você é muito honesto e tal, ah, a gente quer vender o carro, não quer enganar ninguém, e ela viu, reviu, ele teve aí a ver, teve aí meia hora aí ver o carro, e viu que o carro estava bom, e está, e está, eu disse a eles, é pá, tem uma pequena coisa aqui, tem um risco aqui, tem não sei o quê, é pá, mas não é nada, tem pneus novos, tem dispensões novas, tem travões novos, o óleo foi mudado, agora se eu quero mudar, venda o carro a vocês, não é, mas agora já o vendi, já não tenho para vender, só aqui, resultado, 3.800, a mulher ali na bomba disse-me, ah, você sabe que o carro vale esse dinheiro, que você está a pedir, até vale um bocadinho mais, e eu calado, 3.800 é um preço bom para o carro, você está a pedir um preço justo, mas você pode fazer uma atençãozinha e tal, eu assim, é pá, fogo, você sabe que eu estou a vender o preço por um preço, eu paguei há 3 anos a quase 10.000 dólares por carro, sabe-me é que é, carros financiados, crédito, acabei de pagar o carro, agora estou a pedir 3.000 ou 4.000, estou a pedir 3.800, pá, é pá, olha, como você tem os olhos muito alindos, e tinha, azuis, como você tem os olhos muito alindos, eu vou tirar 100 dólares para você ir almoçar com o seu pai, o que é que você diz? É pá, assim, eu ajudo a si, ajudo a si, você ajuda-me a mim, o que é que você acha? Ah, vá, olha, vá lá para casa que a gente vai buscar o dinheiro ao banco e vamos lá, coisa e tal, e assim foi, e chegaram aqui, estava eu a desmontar o carro todo para os pirar, porque parguei-se por carinho, tirei o carrinho do bebê, não sei o quê, e pronto, e é assim, a gente, como estamos a pensar, ir embora, estar a pagar 2 carros, os seguros são 300 dólares por mês, agora passou para 150, estar a pagar, eu agora tinha que fazer a inspeção do carro, eram quase mais 50, e então não paguei, porque ela é obrigada a fazer assim que compra o carro, mas o carro tem a inspeção agora por mais, nem por azar, mais aí uma semana, até o fim do mês de Março agora, e então o que é que acontece? Ela paga essa inspeção, porque é ela que tem que pagar agora, para registrar o carro, tem que fazer a inspeção, cada vez que se compra aqui um carro, vocês têm que registá-lo, e então pronto, foi o que aconteceu, basicamente, a mulher está feliz, me mandou uma mensagem, fez lá uma review, onde eu pus o carro à venda, não sei se há essa aplicação lá, aí em Portugal, chama-se Let Go, Let Go é largar das coisas, ou Let Go, tipo Let Me Go, um gajo agarra o outro, Let Me Go, a aplicação é boa, mas ainda tem 4 ou 5, porque ainda hoje vendi uma guitarra também, mais 80 dólares, tinha aí a guitarra, não sei o quê, porque é assim, a gente está a vender tudo o que não precisa, eu tenho 2 ou 3 guitarras, estou a vender tudo, vou ficar com uma só mesmo até a última, e depois vendo também, e vazo daqui para fora, porque aí compra-se tudo ao preço da chuva, para aquilo que eu estive a ver, guitarras, isto e aquilo, é tudo, 20 dólares, 30, compra-se, e eu também não estou com ideias de coisas, a minha filha vai levar-as dela, porque eu para ela comprei coisas boas, caras, agora para mim foi coisa merda barata, que estou a 100 dólares, vender por 80 dólares, perdi um dinheiro do caralho, e tive isso 3 ou 4 anos aqui, e então pronto, é só para vocês, mais ou menos, a gente não tem não filmado nada, que eu estive ocupado lá no aeroporto, a medir aquilo lá com o gajo, depois cheguei aqui a casa, depois se tivesse problema, tive que ir ao banco, e depois foi mais não sei, e depois estive a vender o carro também, e estive ocupado, e não, não, pronto, não, não achei por graça filmar as pessoas, a vender as coisas e coisas e tal, e pronto, e agora temos aqui a nossa carrinha cheia de espaço aqui, eu vou com a carrinha às compras só com a Vanessa, até porque a gente também não está a conduzir muito, até é bom a gente ter vendido a carrinha, porque a gente também está com um bocado de medo de conduzir para todo lado aqui, não sei o quê, não sei o quê, e se a gente for agarrados aí para o ICE, ou para a Polícia de Imigração, a isto ou aquilo, não sei o quê, depois somos todos, portanto, somos 5 ou 6, 5, e assim, sou só eu, este carro aqui só tem 2 lugares, então pronto, se for preciso ir às compras eu vou, se for preciso, como é que é muito perto, é aqui 1km de casa, é 5 minutos de casa, o Aldi, ou isto ou aquilo, eu vou e a Vanessa leva o medo no colo um bocadinho e tal, os vidros são escuros também, ninguém vê nada, e a gente vai com cuidado, e não se passa nada, estamos a infringir um bocadinho a lei, mas pronto, é pá, não é nada do outro mundo também, e agora eu tenho mais tempo, tenho mais dinheiro livre, mesmo para coisas, e vou arranjar esta carrinha toda, se calhar vou pintá-la, para quê? Porque esta carrinha também tem a mesma história, eu comprei-a faz agora um ano, faz exatamente em Abril, acho que foi um ano, Março, Abril, acho que foi Março, também é a mesma coisa, o gás, e também, mano, vada do caralho, uma parga de neve tudo em casa, tudo a vender os carros porque precisam, não é? No caso deste gás, ele comprou outra, igualzinha, mas nova, resultado, o gás, nem estava a precisar muito de dinheiro, mas eu disse a ele, ah, quanto é que você quer para a carrinha? Ah, quero 5 mil e tal, só para despachar mesmo, 5 mil, já era um negócio do caralho, porque quando eu fui registá-la, já eu paguei o registro, o taxe, como se ela valesse 6 mil e 500, porque eles lá vão ao, chama-se Kelly Blue Book, o livro azul da Kelly, ou do Kelly, pode ser, e então esse livro vocês vão a www.kellybluebook.com e tem lá o preço dos carros todos cá, desde carros antigos a carros modernos, a não sei o quê, tem lá tudo, usados, novos, whatever. E então eu paguei taxa da carrinha, 6 mil e 500 dólares, como se ela valesse 6 mil e 500, e o gás estava a pedir também 5 mil, eu assim, ah, 5 mil, está doido, agora vou comprar um carro, vou começar a trabalhar agora, não tenho dinheiro e tal, ah, venha cá que a gente faz o negócio, porque é assim, eu acabei de comprar um carro novo e ele mostrou-me, teve lá uma coisa fina, igualzinha àquela, mesma marca, o mesmo modelo, tanto que eu fiquei assim, é pá, pô, o gás está a vender esta carrinha, está a comprar uma carrinha com a mesma marca e o mesmo modelo, é porque esta carrinha é boa, porque se o gás tivesse, se fosse uma carrinha de merda que desse trabalho, como eu tive a outra Dodge Caravan, eu compro mais merda dessa, é o caralho é que eu compro mais carrinhas dessas, nem amarrado, é que é que isso se foda tudo, Dodge Caravan é uma merda, não comprem isso, mandem-se, se for um Dodge, um Dodge nasceu com uma merda qualquer assim, potente, como a polícia tem, que eu não lembro agora, ah, isso está bem-me uma coisa, pá, eu disse ao gás, olha, eu não tenho muito dinheiro, eu sou honesto, antes de ir aí falar consigo, você está a pedir um bocadinho mais, eu pensei que fosse menos de um bocadinho, não estava aí o preço, mas eu vi a carrinha com tantos quilómetros e tal, e não sei o quê, porque já tinha 170 ou 180 mil, ou 190, ou o que é que foi, agora tem uns 210, 215 mil, eu disse a ele, é pá, se você fizer um preçozinho bom, quanto dinheiro é que você tem? Se eu tenho 3.500 e digo-lhe uma coisa, e sou tão honesto consigo que eu vou buscar o talão do multibanco e vou-lhe mostrar o dinheiro que eu tenho lá, que tinha 3.512 dólares, 3.512 dólares, lá, a gente tem esse dinheiro em casa, mas o gajo não tem que saber que o meu pai é corno, não é? Que esse dinheiro até tinha sido o dinheiro que eu recebi do táxi, pronto, era o dinheiro que a gente tinha lá, e então eu cheguei ao pé do gajo e disse, olha, está aqui, para você ver que eu não estou a mentir, naquela altura que a gente estava a falar, eu fui ao multibanco e fui lá levantar, está aqui a hora, lembra-se a hora que a gente falou, vejo no seu telefone, está aqui, ou 3.000 é o dinheiro que eu tenho. E o gajo, é, a gente pode fazer 3.500, venha cá ver a carrinha e tal, eu fui ver a carrinha, e não sei o quê, não sei o quê, e tal, e fiz a mesma conversa, que esta senhora fez comigo agora quem é a carrinha, é o carmo é fodido, não é? Eu assim, é pá, tiro lá ao menos 100 dolarzinhos, eu não quero abusar de si da sua vontade, eu gosto da carrinha, a carrinha está boa, pá, você vê, você vê se quer uma pessoa acostumada, pronto, é uma carrinha de trabalho, tem umas pancadas, tem uma referrujenzinha aqui e ali, é pá, a gente sabe que é uma carrinha de trabalho, mas, é pá, veja lá, tiro mais 100 dolarzinhos, eu tenho aqui o dinheiro, eu passo a lejar o dinheiro para a mão, e eu depois venho aqui com alguém para buscar a carrinha e tal, e você dá-me o registro já assinado, não é, com o seu nome e tal, a gente assina já aqui tudo, depois venho aqui buscar a carrinha comigo e tal, e o gajo diz, é, mas não é por causa de 100 dolarzinhos que a gente não vai fazer negócio, é pronto, comprei por 3.400, estava, esta é 2006, estava à venda há 2 ou 3 dias, uma de 2003 por 4.000, ou seja, esta carrinha 2006 eu paguei o mesmo preço, com os outros gajos que estão a vender uma agora de 2013 e 2000 e 2001 e não sei o quê, porque os gajos aqui, como pagam as coisas com os carérides todos e não sei o quê, pagam 2 carrinhas ou 3, depois acham que vão vender uma grande merda, não é a vender merda nenhuma, vou chegar a mostrar a vocês, aqui, espera aí um bocadinho, espera aí, já estou de volta, só para mostrar a vocês que a gente desde começou a pensar que íamos para Portugal e tal ó, olha lá não sei se conseguem ver ó aqui, ó, vamos ver não é como os outros dizem é só notas de 20 já está aqui o nosso fundo voltar para Portugal a gente já já se pode ir estou assim um bocadinho de coisa porque eu largo o telefone aí a gente vai vai, deixa apontar aqui para o teto que eu gosto de apontar para o teto a gente estamos a poupar o dinheirinho e tal até esse dinheiro tenho que ir depositar-lo também ali na conta de poupança que é para ele ficar lá quieto para a gente transformar em euros e está a andar a ver se vou lá hoje ainda ou amanhã, hoje vou lá até porque eu estou a mostrar aqui na conventa de dinheiro em casa se não vem os ladrões todos aí buscar o dinheiro mas a gente, pronto só para vocês verem que o Trump mudou a nossa vida e mudou o estilo que a gente tinha de vida, não é? porque eu não estou a comprar nem mais um sapato aqui nesta América e estamos a vender, eu que digo, aquela gordura acumulada que a gente tinha aí para ficar cá para empatar máquinas eu já ia comprar máquinas este ano grandes já ia pôr mais pessoas já ia contratar um americano ou dois para trabalhar comigo ó, o caralho, vou-me embora daqui para fora bom, beijinhos e abraços para vocês já tem meia hora, já chega lá bom, beijinhos e abraços para vocês